Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Aninha e hoje vamos aprender a realizar o cadastro no portal Frazão Leilões. Primeiro acesse o site. Em seguida, clique em Criar Conta, no canto superior direito. Escolha entre pessoa física ou jurídica e preencha os dados obrigatórios. Atenção! O nome inserido no campo Login será usado para acessar sua conta e também aparecerá em seus lances online. Agora anexe os documentos necessários e clique em Cadastrar. Seu cadastro foi um sucesso, mas ainda é preciso enviar o contrato de adesão assinado. Baixe pela tela final ou pelo e-mail de confirmação enviado após o cadastro. Para enviar seu contrato de adesão, entre em sua conta com login e senha criados. Agora clique em seu nome e acesse Editar Cadastro. Anexe o contrato de adesão e aguarde receber a liberação por e-mail. E pronto! Fácil, né? Agora você já pode participar dos leilões online pela Frazão Leilões. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com a nossa equipe. Até mais!